Fala pessoal, aqui quem fala é o Jack com mais um vídeo do canal Bom galera, hoje vamos fazer um rápido skyblock aqui no meu mapa de skyblock Bom pessoal, vou dar uma crescidinha nele sem gravar porque tipo... É, dá muito trabalho pra se eu gravar muito vídeo, os MB do vídeo aumentam se eu gravar numa hora só É, eu queria gravar uma hora de vídeo, mas não tem como né galera Se eu publicar porque o meu celular é Galaxy Y e o YouTube quando eu vou enviar não suporta O suporte é no máximo 14 minutos, essas coisas, não passa de 14 pra cima Se passar, dá erro no vídeo, vídeo não suportado, vídeo muito longo, essas coisas, beleza? É, então vamos aqui pegar uns cobblestone para começar a aumentar os lados, certo? É, mas eu vou precisar dessa terra aqui que é verde, eu vou precisar dela Para fazer um negócio ali que eu vou fazer tipo uma casinha né, já Fazer uma casa aqui, é, vou colocar mudas do lado da casa que vai ser essas árvores aqui Então vou pegar a árvore também, então deixa eu só enfeitar aqui de volta né É, já já vou ver se dropou já, tipo duas cenouras, dois milho, beleza? Hoje vai ser um episódio rapidinho, beleza galera? É, lembrando que eu fiz, é, parceria com outros youtubers pessoal É só você ver aí na descrição que eu tenho outros youtubers É, máfia dos youtubers, é, vários canais, tudo junto em um só, beleza? Vários canais pessoal, para vocês se inscreverem que esses canais também são muito foda Eles, esses caras são demais mesmo, são demais E tem outros aí que eu fiz parceria como, é, esses daí né Que tá aí fora do grupo de máfia, beleza? É, tipo, se vocês quiserem o tutorial de Tubinails Que como colocar, tipo, ítens no Skinviel Só comentem aí que eu faço o tutorial Você tá falando do mapa survival né, que eu vou começar tudo do zero Sim, eu vou começar tudo do zero do survival Mas primeiro vamos fazer a série É, Skyblock, quando terminar Skyblock eu passo pro survival, beleza? Bom, a partir de domingo, agora pessoal É, vou ficar sem net um tempo Vou ficar um pouco sem net, beleza? Não sei quanto tempo eu vou ficar sem net Neste domingo agora, beleza? Vou ficar um tempo sem net Deixa eu só deixar o aviso né, logo Pra, depois quando perguntar Ah, o dia é que sumiu Ah, sumi não galera, tô Só sem net, beleza? É por isso que eu não publiquei vídeo Nesses dias, nesses dias também anteriores Que, que tipo, sumido Bom Beleza? É, lembrando que Eu vou querer mapas de desafio Para fazer aqui no canal também Vídeo de mapa de desafios Que eu vou fazer Beleza? Mapas de desafio Deixa eu ver aqui Só Só Parei de falar do nada Porque Tô fazendo um baú aqui É, pessoal Vai dar um bug Daquele escuridão, beleza? Só aguarde um pouco Só um pouquinho Não é muito Ou é Sei lá Porque eu tô dublando o vídeo Aí tá aparecendo aqui Que tá tudo escuro Por causa desse gravador de vídeo Meu Deus Que bug Ah, mas já tá voltando É Quando for É, vai voltar Vai voltar Vai, 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 vai Pronto É, deixa eu só colocar Os itens aqui, beleza? Pra caso se eu cair lá embaixo eu não perder Beleza, galera? Então Deixa eu só Vai, 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 vai Ah, filho Vai vir um bug de escuridão de novo, galera Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Queria cortar essas partes, mas não tem como É Meu Deus É bug que não acaba mais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se tivesse como cortar essa parte aqui, né Pessoal Só aguarde nesse Porque esse SkinCraft também é meio ruim Por causa disso Bug demais Beleza? Mas vamos continuar Aí se quiser vocês pulam o vídeo anterior É A parte Que tava mais bugada Vocês pulam Esse minuto de tempo Que apareceu aí na sua tela, beleza? Esse minuto de tempo Você pula pra essa parte aí Pra Voltar É Deixa eu só Começar agora Fazer aqui do lado, né Já te mostrei uma técnica Bem fácil de colocar os blocos De lado, de trás, né Tipo Se você Fica complicado pra colocar os blocos Do lado, certo? Que você não consegue enxergar Então só você visualizar a skin Virar ela de trás Movimentando É Movimentando a câmera E colocando os blocos de trás Assim Portando do normal Beleza? É uma técnica fácil Que eu Deixa eu ver Vai Meu Deus Travou Bom pessoal É Tá travando Porque Aqui tá travando Porque Tá crescendo as árvores Beleza? As mudas de árvores Estão crescendo Aí Dá aquela travada Beleza? Naqueles bancos de escuro Também foi por causa disso Porque Eu plantei Aí dá um trava E ela Cresce Beleza? Aqui trava Porque trava Porque trava 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 Vamos aqui Visualizar De novo Deixa eu só Colocar os blocos aqui Eu queria que o outro Esquipe crash Fosse assim Pessoal É HD assim E sem travar Mas se eu voltar pro outro Vai ficar também meio ruim Porque vai começar a dar uns lag Daqueles Então por isso Eu não vou voltar pra aqueles Daqui tá melhor Tirando esses bug aqui Que fica a tela toda preta Meu Deus Mandei isso Deixa eu só Ajeitei Certo Então vamos lá Eu vou ver se Já uma muda de planta Já cresceu Pra eu pegar Tipo cenoura Pra já guardar E depois plantar de novo Para dar mais mudas Beleza? E os amores de Silvio Santos Vai 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 Deixa eu ver se Cresceu uma cenoura Então Pessoal É isso Pessoal Obrigado por assistir O vídeo E até a próxima